Secou? Eu te molho! Tenho certeza que você, mulher que tá me ouvindo, ou conhece, ou está passando por um problema de ressecamento vaginal. O que te impossibilita de ter relações gostosas e prazerosas. Porque na hora do encaixe ali, é o momento da dor e do desconforto e da ardência. Aí você não consegue se entregar totalmente àquela situação, àquela relação que está acontecendo. Você é homem também, já deve ter percebido em alguma parceira que você teve, ou na sua parceira mesmo, na sua esposa, na sua mulher, a hora do encaixe ela sente um certo desconforto, dá uma travadinha, desconecta totalmente ali do ato sexual. Por quê? Porque ela sentiu dor, ela tá ressecada, ela precisa de lubrificação para tirar essa dor da região e vocês conseguirem ter uma relação gostosa e prazerosa. Então fica nesse vídeo, se a situação aí você conhece ou está vivendo, porque eu vou te falar que alimentos que você vai passar a se alimentar de hoje em diante, que vai mudar totalmente isso e vai te fazer uma produção de lubrificação natural. Ou seja, na sua relação não vai mais sentir dor e nem desconforto. Primeira dica, abacate. O abacate, ele tem muito óleo, muita gordura natural e também saudável, que atua na produção do hormônio feminino, que é o estrogênio. E ajudando essa produção de hormônio a aumentar no seu corpo, você tem a ferramenta que produz lubrificação. Então, alimente-se de abacate. É um dos primeiros alimentos que você vai começar a consumir de agora para frente. Segunda coisa, água. Muita água. Água é importante para todo ser vivo do planeta. Então, para a mulher, ela ainda tem um poder especial. Manter a sua região íntima hidratada. Quando você não toma água e a sua região íntima está ressecada, você sente coceira, ardência e também ressecamento. Quando você ingere a água, o seu corpo fica hidratado. E essa hidratação tira o ressecamento, que consequentemente você não vai coçar porque não está ressecado. Se você não coça, não vai ferir. E se você não fere a região com as suas unhas, de tanto você esfregar ali, você não tem lugar para proliferação de bactérias. Então, você tomando água, você elimina diversos problemas da sua região íntima. Mantenha a região hidratada, livre de coceira, ardência, ressecamento e de bactérias. Tomou água, você não tem a região íntima ressecada. Se não está ressecada, você não coça. Se você não coça, você não vai ferir a região. E se você não fere essa região, não tem onde as bactérias se proliferarem. Ok? Três, iorgute natural. O iorgute natural, ele mantém o pH da sua região interna. Falamos da externa, agora vamos falar dentro do seu canal. Mantenha ali toda aquela estrutura equilibrada, com seu pH equilibrado em dia. E isso significa que a candida não vai se manifestar, não vai se proliferar. E a sua região fica livre de fungos, de candidíase, fica uma região funcional, em perfeitas condições de ser utilizada, e de ter uma lubrificação adequada. Quatro, mamão. Mamão, ele é sensacional para o corpo da mulher, para o hormonismo da mulher. Ele tem o hormônio da mulher. Ele tem o hormônio feminino, o estrogênio. Então, você vai colocar estrogênio no seu organismo. Você tem uma produção de hormônio? Está baixa ou não está? Então, você vai colocar mais hormônio, que é o estrogênio no seu organismo. Aí, você tem o seu natural, e você vai compor com o que você ingere do mamão. E se você produz estrogênio, você tem o mecanismo que produz a lubrificação. Então, come muito mamão, seu corpo vai ficar rico em estrogênio, e você vai virar uma cachoeira de lubrificação. E o nosso último é o chocolate 80%. O chocolate, ele é vasodilatador. Ele aumenta as veias para o sangue passar com mais facilidade no seu corpo. Também, ele aumenta a sua libido, o seu apetite, a sua vontade. Agora, vamos juntar um mais um. Quanto mais vontade você tem, mais o seu organismo vai trabalhar para produzir lubrificação. Você já comeu alimentos. Os alimentos anteriores fazem o seu corpo ter o produtor de lubrificação em dia, a quantidade em dia. Então, você comendo o chocolate, você vai exigir que o seu organismo traga para o seu canal vaginal, traga para a sua região íntima, lubrificação. Aí, nesse caso, você tem condições do seu organismo mandar a lubrificação, de produzir lubrificação. Você se alimentou de alimentos que faz isso acontecer em grande escala. Então, ficando excitada, ficando com vontade, você produz lubrificação. Quanto mais vontade, mais lubrificação. E seu corpo está preparado para essa lubrificação ser aumentada. Porque você se alimentou de alimentos que fazem essa produção ficar gigante. Então, você consegue uma lubrificação boa nessa região a partir do momento que você coloca estes alimentos dentro do seu corpo. Você se alimenta de tudo isso que eu falei. Como que você vai se alimentar disso? Todo dia? Você pode pegar todos estes alimentos e dispersar durante a semana, do jeito que você quiser. O importante é ingeri-los durante a semana. Come um abacate quando dá vontade. Come um chocolate. No outro dia, você vai lá e come um iogurte. Tente colocar estes alimentos no seu corpo semanalmente. Do jeito que você achar melhor, no horário que você achar melhor. Desde que em um período de uma semana, todos eles tenham inserido no seu organismo. Agora, comece a fazer isso e mude de vez essa sensação de dor, de desconforto. E as penetrações vão ser agradáveis e deslizantes. Você não vai sentir dor mais. Um beijo. Te encontro no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com a galera, com as suas amigas. É um vídeo importante que vale a pena você adaptar na sua vida, nos seus hábitos de vida, para você melhorar a sua lubrificação. Mesmo que você não esteja com esse problema. Uma hora ou outra, você pode precisar. E você sabe que aqui no canal você encontra solução para muita coisa em suas relações sexuais. Um beijo e até a próxima.